A enchente em Santa Catarina. Em Rio do Sul, moradores têm retornado para casa após a cheia que inundou a cidade. Um dos bairros mais atingidos, quem chegou em casa encontrou um cenário de verdadeiro caos. Aos 81 anos de idade, o seu Nilson mais uma vez teve que enfrentar a enchente. Ele mora em uma casa com dois pavimentos no bairro Canoas e a água passou de um metro e meio no piso superior. O seu Nilson é um dos líderes do movimento Unidos Venceremos. Cheias tem solução. Em audiências públicas, o grupo costuma exibir esses banners com a metragem de cada enchente para mobilizar a comunidade e a classe política. Falta a liberação para que seja feito o canal extravesor e a limpeza do rio. Muitos se preocupam com o barro que está ali no fundo do rio. Esse barro não nos incomoda. Eu sei que eu dizendo isso, muitos dizem, ah, ele é louco. Não. Se para areia aqui ou para barro aqui, é porque tem uma pedreira lá na frente trancando. Senão ele não para, a água leva tudo embora. Essa é a minha opinião. Enquanto a solução não chega, ele e milhares de moradores de Rio do Sul sofrem com as perdas e presenciam cenas como essa a cada enchente. São pilhas de entulho em frente às casas e muito lodo por toda a parte. A Yara, vizinha dele, também teve que jogar fora o que tinha em casa porque não deu tempo de tirar. Foi muito rápido assim, né? Eu só fui para o trabalho, aí lá eles me liberaram rápido, né? Quando eu cheguei, a água já estava na cintura já. Não deu tempo de tirar nada, nada, nada. A exemplo do que ocorreu no bairro Buda, aqui no Canoas, esta casa de estrutura modular também se soltou da base e foi movida pelas águas. Só que diferente daquela, essa permaneceu aqui no local. Não saiu porque tem muro, tem um poste aqui, enfim. Uma porta, como a gente vê aqui, chegou a ficar pendurada na fiação elétrica. A dona informou que vai tentar recuperar a moradia junto à construtora de Brusque. As casas modulares foram cedidas a famílias que perderam o imóvel depois da enchente de 2011. Na mesma rua em que isso aconteceu, encontramos o seu Arnaldo, que também lamenta os estragos da enchente. Ele tem algumas casas para a locação, todas foram atingidas, e quer fazer alguns reparos, mas está sem energia elétrica. A gente está juntando forças, fazendo tudo, mas não tem ninguém que venha arrumar luz para nós, para nós poder lavar, fazer alguma coisa, né? Não tem ninguém. Tirar aquela peça da casa em cima do fio e ligar a energia elétrica para lavar as casas. Isso é importante por enquanto, no momento, né? A enchente atingiu em cheio o Canoas. Ainda tem muito lixo acumulado perto da ponte Viriato Garcia, que liga o bairro ao centro. Uma câmara fria de um supermercado veio parar aqui, abriu e vários produtos ficaram espalhados.